Ei, amor, ei, 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 amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas Hoje me chama de neném, tá com ciúmes dela, vou dar caneto também Ei, amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas A sua ação tava grotada, se eu gostar cê não acredita Sua amiga vete e frente virou amiga, tá lá rica Piranha, bandida Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga Vem pro professor MC, vou te ensinar matemática minha Viu menos você é igual eu e sua amiguinha Viu menos você é igual eu e sua amiguinha Viu menos você é igual eu e sua amiguinha As duas ação tava grotada, se eu gostar cê não acredita Sua amiga vete e frente virou amiga, tá lá rica Piranha, bandida Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, plena multidão, beijão no boy da sua amiga Piranha, bandida, plena multidão, beijão no boy da sua amiga As duas mãos tá vagrutada, se eu conta, cê não acredita Sua amiga Beth Fried vira uma amiga talarica Piranha, bandida, plena multidão, beijão no boy da sua amiga Então beija no pós da sua amiga Piranha Bandida Vem na multidão Beijando pós da sua amiga Piranha Bandida Vem na multidão Beijando pós da sua amiga Errei, amor, desculpa bem Cê me dergou nas antigas, cê me chama de neném Cê tá com ciúpe dela, botar pra mim que tá bem Cê tá com ciúpe dela, botar pra mim que tá bem Ei, amor, desculpa bem As duas andava grotada, se eu contar cê não acredita Sua amiga pede frente, vira uma amiga talarica Piranha, bandida, vem na multidão Beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão Beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão Beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão Beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão Beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão Beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, plena multidão, beijando o voz da sua amiga